Oi Universal pra vocês, hoje estou aqui com mais um vídeo, eu sou a Elisa e eu estou aqui pra fazer uma notícia muito bacana, muito maneira, muito legal, é que o personagem Homem-Aranha meio que voltou pra Marvel, ele meio que voltou pra Marvel, tipo, não exatamente agora que ele é da Marvel, quer dizer que a Sony liberou pra poder usar de bruxos de direitos naturais, vai poder ter o Homem-Aranha na Guerra Civil, porque segundo as pessoas que deram a Guerra Civil, eu não li, ainda, o Homem-Aranha é uma personagem muito importante, então faz tempo que a Marvel tá negociando com a Sony, até lá naquelas coisas que os hackers tinham roubado informações da Sony, tinha coisas sobre esse negócio de emprestar sem personagem, né? O Homem-Aranha tá desde 1999 com a Sony, quando a Marvel, que tava falindo, vendeu por 7 milhões, porque, né, naquela época não era, tipo, não era esse negócio que é filme de estrela hoje, então a Marvel tava meio que falindo, e a Sony ajudou comprando, e, enfim, essa é a história de porquê que ela passou. E isso é uma coisa muito boa, né, porque quanto mais personagens, assim, melhor, né? Fox faz o mesmo, tá? Se vocês têm personagens, um, aliás, a Fox não tem muitos, assim, interessantes, o único bom, assim, é os X-Men, né? Que X-Men, dia de futuro, é um filme muito bom, meu amigo, melhor que eu podia assistir de ação de super-herói, né? Melhor do que Vingadores, até, porque a 3D tava melhor. Por que eles não se juntam, assim, a Sony, a Mar, Sony, assim, a Fox, Sony, a Fox, e a Marvel se conversam, assim, faz... Porque se ela se juntasse com a Marvel, porque a Marvel, a Disney, né, que é a Marvel da Disney, não sabe fazer um 3D tão bom quanto a Fox, por exemplo. A Sony, eu não sei que eu não fui ver Homem-Aranha, eu nem gosto muito de ser o Homem-Aranha, mas isso é uma notícia muito boa, porque vai ser legal lá no meio, até. Vai ficar um pouco sozinha, né, ali, nos Vingadores, mas tem mesmo agora o Homem-Aranha aí, e eu não sei se eles já gravaram, né, na Guerra Civil. Nesse filme, do... da Era de Ultim, que eu lançar esse ano, 2015, eu acho que não vai ter ainda, só vai ter lá no... na Guerra Civil, parte 1, e na parte 2, óbvio. Talvez apareça no próximo filme aí, do, sei lá, Homem... como é que é o mesmo? Homem-Formiga, eu não sei, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que ele já tem um filme aí previsto para 2017, que eu acho que, se não me engano, já vai ser produzido pela Marvel, né, que a Sony também, eu vou falar que tava uma bosta. O personagem eu tinha lido, mas agora eu lembro. Se vai continuar mesmo, provavelmente vai, né, porque todo mundo conhece aquela cara lá no... Com o Peter, né. Mas então é isso, notícias que eu queria trazer para vocês o mais rápido possível, eu fiquei sabendo agora, tipo, bem agora a notícia, e tô aqui fazendo para vocês este vídeo informativo. Eu espero que vocês gostem, desculpa, tá balançando pra tua ideia. Então é isso, obrigada por tudo, né, cliquem nos vídeos, e também, se inscrevam no canal se não estiver inscrito. Beijos nos outros vídeos, e é isso, valeu, falou, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí